Está o grito de guerra da quadrilha Flodilis. ...da rua boa sorte, boa noite a nossa querida Matinha, boa noite senhores jurados. É com imenso prazer que apresentamos o tema 2019. De Orishimina a Barbalha, Santo Antônio vem abençoar. Uma justa e grande homenagem às duas maiores festas de Santo Antônio que acontecem no Brasil. O sírio com uma linda processão fluvial, toda iluminada por inúmeros barcos na cidade de Orishimina, no Pará. E a famosa, tradicional e grandiosa festa do pau da bandeira. A festa, senhores, aonde as solteironas, se quiserem casar, tem que subir do pasto do pau da bandeira. Tem que fazer as simpatias e tem que tomar a famosa cachaça do vigário. E a gente trouxe, hein, senhores jurados? Quero ver quem vai tomar. Como eu tenho pra vocês, Grupo Junino, Junina, 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 Forte-Liz! E aí Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Em 2019, com a temática de origem na Guardaía Santo Antônio vem abençoar A Juliana Closilis apresenta um grande espetáculo É uma forma diferente de falar De tanto casamento Vamos sair a nossa união Com o índice do Antônio Que seria de mim, meu Deus Tenha fé em Antônio Que seria de mim, meu Deus Tenha fé em Antônio A luz do céu Clareando o encanto Nós estamos espelhados em Deus Viva e fica meu santo Que seria de mim, meu Deus Tenha fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus Tenha fé em Antônio A luz do céu Clareando o encanto Nós estamos espelhados em Deus Viva e fica meu santo Saúde que foge Logo a voa do caminho Não muito se perde Mas tem outro caminho Maldade de Deus Maldade de Deus A luz E a fé em Antônio Trazendo a juízo É tempo sagrado Na minha paixão Que seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus Sem a fé em Antônio A luz do céu A luz do céu Clareando o encanto Nós estamos espelhados em Deus Viva e fica meu santo Não trago do estrangeiro A melhor história que há Trago festa, tradição E cultura popular Muita fé e animação Pra colorir seu arraiar Eu trago a utopia Trago graça e rebeldia De duas festas popular O sol se esconde na serra E o povo te espera feliz a cantar Vindo em barquinhos iluminados Com bandeiras a balançar Assim é a festa de Santo Antônio Na cidade de Oriximiná Vamos receber A procissão fluvial De Oriximiná Em mereceste Deir com amor Em vários braços O Senhor Leve com amor Em vários braços Salve, grande Antônio, santo universal Que amparais aflitros contra todo mal Nem mereceste ter bom amor Em vossos braços o Salvador Na cidade de Barbalha tem um palmo no metal Pau que cura a solidão e levanta o bom astral Se uma moça quer casar e ela nesse pau pegar Compra logo um enxoval É o pau de Santo Antônio A festa de Santo Antônio Em barbalha de primeira A cidade de Barbalha tem um palmo no metal A festa de Santo Antônio Em barbalha de primeira A cidade toda corre Pra ver o pau da bandeira Meu Santo Antônio Casamenteiro Meu agroeiro Esperi o ano inteiro Meu Santo Antônio Casamenteiro Leva a noite Dá-se ano? Eu já tô perturbadinha com essa conversa que tá ocorrendo a cidade toda. Dorinha, pode me dizer que conversa é essa que tá te deixando perturbadinha? Tu não tá sabendo não, homem. Tão dizendo por aí que aqui na cidade vai ter um arraial com a apresentação de uma quadrilha. Quem disse, Berenice? Foi a... deixa eu ver... a... Ah, tô falando por aí. Eu nem vi quem falou, só escutei. Vixe Maria, mulher. Vocês tão luto por fora mesmo. Nem pra fazer fuxi que vocês tão prestando. Eu fui lá em Barbalho, no Ceará, conhecer a festa do Pau da Bandeira. Fiz uma promessa pra Santo Antônio. E foi lá que eu conheci a Isabel. Foi sim. Esse santo é casamenteiro mesmo. Eu também fiz uma promessa. Prometi que se arrumasse homem pra casar, eu levaria para conhecer os filhos de Santo Antônio em Oroximinar. E aí, se arranjou logo com meu filho, foi seu projetinho de gente? Mamãe, pare com isso. Ah, meu filho. Ela faz promessa e quem paga sou eu, tendo que aceitar esse tão louquinho de anão. Eba, eba, eba. E bem da minha filha. Ela pode ser pequena. Mas ela é linda. Ela é a cara da mamãe. Igualzinha mesmo. Já chega de tanto desafor, mamãe? Vou me casar com Isabel, porque me apaixonei. Ela é o presente que Santo Antônio me deu. Para de me zoquinar. A porreada já estou. Casamento arrumado. Sai daqui nunca prestou. Todo mundo sabe disso. Só você não escutou. Já chega. Essa moça tão bonita, hoje é meu grande amor. Fez promessa e simpatia. E com Jesus conversou. Pra conseguir o casamento que Santo Antônio abençoou. Olha só, minha senhora. Eu me chamo Isabel. Vou morar com o seu filho, nem que seja de aluguel. Pois com ele vou me casar. Na igreja e no papel. Dá pra parar com esse negócio de casa, não casa, casa, não casa de novo? Eu quero saber desse negócio de quadrilha. Berenice, conheci Isabel. Ela então me levou pra conhecer a festa de Orochiminá. O negócio é tão bonito que decidimos comemorar nosso casamento do São Quadrilha. Só pra mostrar ao povo da nossa cidade como é as duas maiores festas de Santo Antônio desse Brasil. Ah, eu não vou aceitar mesmo. Isso não foi simpatia. Foi feitiçaria macumbaria. Pois fique sabendo, dona Verônica, que eu fiz tudo certinho. Rezei a trezena, fiz a simpatia e ainda tomei o chá que minha mãe fez. Olha aí, não falei, não falei. Foi macumba, foi feitiço. Ela fez um chá da calcinha e você caiu nessa, meu filho. Eu quê? Essa proana está me chamando de macumpeira. Mas mamãe, o chá que ela tomou é o chá da caça do pau da bandeira. Inclusive, nós trouxemos pra distribuir pra toda a cidade. Montamos até uma barraca pra colocar no arraial. Eu quero chá, eu também quero. Precisamos arrumar um bom marido. Vocês querem chá? Sim, eu quero. O reino eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá. Morena, velha, eu quero chá. Já, 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 já. Morena, velha, eu quero chá. Morena, tudo bem. Mas, bela, bela, meu amor, tá difícil. Já chega, né? Outra briga, não. Meninas, chame o Padre Egido. Chama, chama. Tomara que o padre não demore. Que estava lá preparando a cachaça pra gente distribuir entre os carregadores do pau da bandeira. Cachaça? Pela fé. Agora que negócio vai desandar de vez? É casamento arranjado. Chá da feiticeira. Agora até cachaça vai ser distribuída. Minha sogra, nós vamos mostrar tudo aquilo que a gente conheceu nas duas festas de Santo Antônio. É sim, foi muita fé, tradição, cultura, coisas lindas que só existem nesse Brasilzão. Padre Egido, que bom que você chegou. Agora que a cachaça tá pronta, faça logo meu casamento. Que nós ainda vamos dançar quadrilha e mostrar como é que se faz a festa pra Santo Antônio. Pois então vamos lá. Daciano, você aceita se casar com Isabel? Sabendo que vai ter como sogra a morena mais bela de todos os arraiais? Sei que foi um sonhador Sei que foi um tofetá Quero agora ver você Alguém pra me acompanhar Isabel, você aceita se casar com Daciano? Mesmo sabendo que vai ter uma sogra ou suduro de roer? Que vai lhe chamar de feiticeira para o resto da vida? Deixa que eu sinta o vento Soprar em minha direção Me confete essa graça Me dá a tua proteção Já que ambos aceitam se unir Que Santo Antônio e Nosso Senhor Abençoe e protejam essa união E que sejam felizes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim E leve na cabeça Antes que eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou te escutar Para no rádio Uma canção Se lembra Coração Se lembra Coração 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 Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Não deixe de querer Não deixe de querer É melhor não Que nem me apresentar Coração Amém Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Ou antes Eu esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou te escutar No rádio Uma canção Se lembra Coração Se lembra Coração Se lembra Coração Se lembra Coração Coração Com vocês Senhores jurados A Júlia 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 Vou te amar O céu Todo estrelado O céu É o teu lugar E a noite A Júlia Como é que você vê Juninho da fortuna Eu vou chamar você A Júlia A Júlia É o teu lugar A Júlia A Júlia A Júlia Eu vou gritar E vou se arranhar Vão me declarar Eu te amo Fó feliz Você é quem me faz feliz Contigo vou estar Seja onde for Pois você é o meu grande amor Eu te amo Fó feliz Você é quem me faz feliz Contigo vou estar Seja onde for Pois você é o meu grande amor Pois você é o meu grande amor Fó feliz Meu grande amor É você Chega a hora De conversar com a minha Inversão Patispa 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 Patipaba 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 Ei você Que está de prova que tudo foi bom Você que viu a nossa festa acontecer E nos emocionou E você Que viu no meu olhar um brilho intenso de amor Que viu no meu sorriso uma magia que matou O seu coração Tá esperando o quê? Veja o que aconteceu Nossa história te envolveu E de novo estou aqui Esperando o quê? E merece emoção E tem medo Vamos fazer o que aconteceu E o que aconteceu E o que aconteceu E a falta de você E o que aconteceu 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 Boa noite Eu estou de novo aqui Quero te fazer feliz Vou te dar muita alegria Nesse amanhã Boa noite Eu estou de novo E o que aconteceu Acelerado Esse lindo São João É o que aconteceu E o que aconteceu E é tão bom Cada ano que se passa Pois aumenta a nossa raça E a vontade de vencer E eu leleo Alegria Como é grande a alegria De perdido, noite e dia Eu posso comemorar E eu leleo E eu leleo E eu leleo Leu, 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 leu Leu, 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 leu Este é o primeiro cantoão Que eu passo sem te ver Esse só que se levanta Só que fazem lembrar você E o meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira E não para se queimar E o meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira E não para se queimar A minha imaginação E eu não sei que Eu não sei que não Tem que conhecer você É cada vez do meu passado Que eu tento esquecer De uma viola E de uma noite de prazer É isso aí, minhas imaginas Mas o fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira Nada mais deve deixar E o meu peito é uma fogueira O fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira E não para se queimar Porque eu descei Toda fogueira Que clareia a noite inteira E não para se queimar E o meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira E não para se queimar Para quem não sabe Para quem não sabe Quem é que não gosta de te ver dançando Pestejando a noite inteira Quem é que não gosta de brincar solzão Quem é que não gosta de se divertir Quem é que não gosta de te ver dançando Pestejando solzão assim Parei, parei pra ver você dançar Parei, parei pra ver você olhar Parei, parei pra ver você dançar Parei, parei pra ver você dançar Parei, parei pra ver você dançar Com mim, deixa ela ir Pestejando solzão Pestejando solzão Pestejando solzão Pestejando solzão Hoje é meu dia Quero alegria Porque a tristeza Mandei renda Vamos fazer agora Um dos nossos mais tradições de sua trilha Infomboso Derrote Terreno Eu sei que é triste Ninguém resiste Guarda no peito Mágoa e saudade Mas é verdade Como sofrer No que eu vi Pronto 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 Eles te faltam Seu irmão Peri E contra Peri Todo isso resta A grande festa Sem mais tristeza Eu posso amar Chegou a hora Que eu vi Que eu vi Pronto Pronto Ai papai Que feliz Que feliz Que feliz Tá demais Manda Manda Espaces Ergados Pelos Jorotens Apagosa Feliz De Malta O fogueiro Está queimando Realmente Não O fogueiro Já começou Foi O fogueiro Está queimando Realmente O fogueiro Já começou Como gente Apagosa O fogueiro Está queimando O fogueiro Está queimando O fogueiro E eu Concei Traz A caixa A mané Eu quero ver Quero ver Paiá Pufar Traz A caixa A mané Eu quero ver Quero ver Paiá Pufar Isso É Pai 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 Olha pro céu, meu amor Veja como ele está rindo Olha pra aquele balão multiplicou Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está rindo Olha pra aquele balão multiplicou Como o céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta Que me veste o seu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Veja como ele já te parou no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Uuuuuh Um amor e uma esperança E bora, fuggies! Pra cima! E a rainha chegou E vocês! A majestade Ela é o brilho que raiou e se inventou Minha rainha é majestade aqui nesse lugar A majestade da fã de riz Estranhária Ela é o brilho que raiou e se inventou Minha rainha é majestade aqui nesse lugar Chegou pra dançar Todos os giros é a leis a do seu mão Chegou pra você Chegou pra dançar Chegou pra dançar Todos os giros é a leis a do seu mão Chegou pra dançar Todos os giros é o brilho que raiou e se inventou Vitória a leis a do seu mão Minha rainha Você está em casa E faça a vontade Me enchime Mostra a sua habilidade E a minha rainha E a minha rainha Ela que vem representando a ala feminina da Boa de Lins. Contando seu charme, elegância e beleza. Comecei, Vitória Aleixão! Comecei, Vitória Aleixão! Eu, esse ano, vou embora do sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de mil Vemos legotes a tirar de granadeiro Uma moçada no terreiro, tira fogo sem fazer A menina da brincadeira, né? Mamãe de café, sempre na mesa E as corelias vão servir com a alquia Quando for no outro dia, tem puxada com certeza Ei! Ei! Esta é a gíria da Boa de Lins 2019 E a gíria da Boa de Lins 2019 A pimenta gente, que vai norte, quente e boa Toda essa gente se espalhar E depois a gente se espalhar E depois a gente se apoiar 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 Hoje aqui a Pai e a Boa Vamos gente aproveitar O resto longo desse fone Não é mole Todo mundo aqui se mole Com o seu risco legal E o jamponeiro que não faz só risco lengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Essa é a gíria da vida Minha julida Florez 24 Santa Maria Bir day Do Do pell対 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br